Olá, estamos iniciando o Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para conversar de temas atuais e temas do seu interesse. Aproveito para mandar e agradecer a todos vocês que acompanham a programação da TV Nazaré e o programa Diálogo Aberto no Pará, em Abaitetuba, Altamira, Alenquer, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, digo cada cidade porque assim é como se estivesse saudando cada um de vocês que acompanha a TV Nazaré e o programa. Castanhal, Curuçai, Garapéaçu, Itaituba, Marapanim, Nova Timboteua, Óbidos, Paragominas, Redenção, São Caetanos de Odivela, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Santarém, Vigia, Viseu, Tailândia, Santa Maria do Pará. Também no Maranhão quero mandar um abraço para São Luís, Carutapera, Barra do Corda e Coruatá. No Mato Grosso, em Juína, Sinop e Tangará da Serra. Em Rondônia, em Giparaná, no Acre, Rio Branco, um grande abraço Rio Branco e Amapá, Macapá e Santana. Obrigado novamente a cada um de vocês que acompanha, vamos difundir e irradiar também a programação da TV Nazaré. Hoje nós vamos falar sobre a Santa Casa de Misericórdia, é uma instituição antiga, bastante conhecida aqui no Pará. Para vocês terem uma ideia, ela nasceu em 1650, ou seja, são 363 anos de caminhada a favor da vida, a favor da saúde. Ultimamente a gente escuta um pouquinho algumas denúncias, algumas reclamações em relação a isso, nós vamos aprofundar. Durante o programa de hoje nós queremos conversar sobre isso para a gente entender claramente, muitas vezes as notícias são dadas de uma forma alarmante e a gente não entende bem. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Para vocês terem a ideia da importância, ela é considerada a maior maternidade aqui da região norte. São cerca de 600 partos que são realizados a cada mês na instituição e realiza também trabalho de pesquisa, trabalho de, como é que eu posso dizer assim, na área de ensino, na área de ensino e pesquisa. Sobre tudo isso nós vamos conversar e nada melhor do que trazer a presidente da instituição, a doutora que é nutricionista Eunice Bego. Bem-vinda ao nosso programa, uma alegria tê-la aqui. para conversar de uma instituição que diz respeito a todo o estado do Pará, a todos os paraenses. Bem-vinda. Obrigada, Eduardo. É sempre muito bom voltar aqui. Eu me sinto um pouco em casa aqui na TV Nazaré, onde a gente fica muito à vontade e consegue falar as coisas de forma bem clara e transparente. Essa é a nossa forma, é o nosso jeito de fazer gestão de forma muito transparente, abrindo as portas para todos que nos procuram. Então só agradeço a oportunidade, de estar aqui. Ok. Para a gente é uma alegria também. Vamos começar então, já que nós falamos que a Santa Casa faz 363 anos, um pouquinho do histórico. Quem está nos acompanhando talvez gostaria de conhecer um pouquinho toda essa caminhada da Santa Casa. pronto. Então, a Santa Casa, como você já disse, foi fundada em 1650. Então ela tem aí 363 anos. Neste prédio onde hoje nós funcionamos, na Oliveira Belo, 395, exatamente 113 anos. Ela foi construída ali em 1900. Então ela funcionava em outros locais ali no centro da cidade, que já não existem mais, né? Ela foi constituída como fundação pública em 1990. Então a partir daí nós fomos então considerados, somos considerados juridicamente como uma fundação estadual pública. É um hospital de ensino desde 2004. Nós fomos certificados pelo MEC, pelo Ministério da Educação e Cultura e Ministério da Saúde, como um hospital de ensino. Então lá se desenvolvem dez programas de residência médica, temos a residência multiprofissional em outras áreas não médicas, né? Temos o mestrado profissional e curso de especialização. Então desde 2004 considerado um hospital de ensino. E desde 2006, essa é a nossa trajetória, nós fomos contratualizados com o SUS. Então é um hospital que tem um contrato de prestação de serviços através de um plano operativo anual, né? Que anualmente nós repactuamos essas metas de atendimento com a Secretaria Municipal de Saúde e recebemos então um valor fechado, determinado, via SUS, pelos serviços prestados. Isso desde 2006. Somos o Hospital Amigo da Criança, né? Credenciados também pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, Unicef. Desde 1998 recebemos o título de Hospital Amigo da Criança, que é aquele título concedido às maternidades que apoiam, que incentivam, que protegem a amamentação, né? Como você também já disse hoje, nós somos a maior maternidade da região norte, com essa marca aí de pelo menos 600 partos mês. Então todo dia são 20 vidas que chegam ali no nosso hospital. 20 vidas, né? 20 vidas, aí que a gente recebe de braços abertos. Essa tem sido a nossa frase, né? A Santa Casa recebe a vida de braços abertos. Somos uma família bem grande, viu, Eduardo? Somos 2.800 servidores hoje, com possibilidade de aumentar muito em breve, né? Com a inauguração do novo prédio, acho que a gente vai falar disso mais na frente. Mais, pelo menos, mil, mil e poucos servidores vão somar essa grande família que já é a Santa Casa, né? Certo. Isso é interessante porque muitas vezes quando se fala da Santa Casa, vem a evidência que existe a dificuldade que está passando, enquanto que está em processo também de desenvolvimento, de crescimento. Claro, só tem crescido, né? Nós temos agregados, cada vez mais referências para nós. Nós já somos referência na gestação de alto risco e de assistência ao neonato, ao recém-nascido de alto risco, há algum tempo, né? E recentemente, embora fôssemos já de fato, mas não éramos de direito, e a partir de 2012 isso também se formalizou, é a referência em assistência aos pacientes portadores de patologias hepáticas. Então muita gente, a população, as pessoas que estão nos ouvindo, com certeza já ouviram falar do grupo do fígado da Santa Casa, né? É muito famoso. E hoje nós temos essa referência realmente constituída formalmente e já com previsão de ampliação também. Em relação a essas especialidades, doutora, talvez para quem está nos acompanhando também, não só aqui no estado do Pará, mas também nos outros estados, quais são as especialidades? O que é que vem mais em evidência? A senhora falou um pouquinho, realmente, como escola, como coisa assim, Mas eu queria que detalhasse melhor as várias clínicas, as várias realidades que tem. Na verdade, nós somos um hospital geral. Então temos as clínicas básicas, pediatria, clínica médica, clínica cirúrgica, ginecologia e obstetrícia, né? Todas essas clínicas atuam lá. Como complemento dessas clínicas, nós temos a urologia, a ortopedia, a nefrologia, nefrologia só pediátrica. Temos uma unidade também recentemente inaugurada, final de 2011, de atendimento às crianças portadoras de insuficiência renal crônica, né? A hemodiálise pediátrica. Mas, basicamente, são essas as clínicas. As outras funcionam mais como complementação dessas quatro clínicas básicas. Sim, determina, desculpa. Então, e assim, muitas outras referências foram se agregando. Por exemplo, nós temos também lá o programa de atenção integral às vítimas de escalpelamento, que é aquele acidente com os barcos a motor, né? E aqui no nosso programa, você que está nos acompanhando, nós já tratamos sobre esse tema outras vezes. Exatamente. É um acidente muito comum na nossa região, porque esse rio é minha rua, né? Então, o meio de transporte são os barcos mesmo. E a Santa Casa é que recebe essas crianças, essas mulheres vítimas desses acidentes. O tratamento é todo feito lá. Temos, inclusive, um albergue, onde elas ficam, por serem do interior ou sem referência familiar, elas permanecem no espaço acolher, que nós chamamos, até concluir o tratamento. Toda cirurgia plástica, toda atenção é feita na Santa Casa. Então, realmente, é um mundo de atividades. Muitas atividades. Agora, a particularidade, a referência, realmente, muitas vezes, vem em evidência a questão da maternidade, alto risco e neonato. Dentro do Sistema Único de Saúde, nós somos referência na assistência à mulher e ao neonato de alto risco, a gestante. Qual é a capacidade da Santa Casa hoje, para a gente ter uma ideia assim, porque a última pergunta também está se falando dessa ampliação, coisa assim. Mas até hoje, porque ela se tornou essa referência, que a senhora dizia, se tornou essa referência, não somente no Estado, mas também para toda a região. Qual é a capacidade dela hoje? Hoje, nós temos 406 leitos no total do hospital. De maternidade, temos 110 leitos. E aí está a ginecologia, está o alojamento conjunto, que é onde fica a mãe e bebê imediatamente após o parto. E está também os leitos de gestação de alto risco, onde ficam as grávidas de alto risco. Temos, na unidade neonatal, 107 leitos de UCI, que é a unidade de cuidados intermediários, onde já fica aquele recém-nascido mais estável, né? De 0 a 28, 29 dias de vida, ele permanece lá. Até um pouco mais, devido à carência de leite no Estado, a gente acaba ficando com esse bebê por mais tempo dentro da unidade. E de UTI neonatal, temos 50 leitos hoje, de UTI neo. Temos mais 10 leitos de UTI pediátrica e mais 10 leitos de UTI adulta, né? Onde ficam as mulheres e homens, enfim, UTI adulta. Essa é a nossa capacidade hoje. Sim. E os profissionais que trabalham nela? 2.800. 2.800. Agora, falando dessa, já estamos falando de maternidade, Essas mulheres que chegam lá, são cerca de 600 partos que acontecem, mas são pessoas somente do Estado do Pará, são de outros estados? Como é que, muita gente do interior, como é que é feito esses contatos? Nós recebemos pacientes do Estado todo, com muito menos frequência, quase nenhuma, daqueles municípios, polos, onde nós temos os hospitais regionais. Os cinco hospitais regionais, esses realmente conseguem dar uma resolutividade adequada e resolver todos os problemas lá. Não encaminham essas pacientes para Belém. Mais de 50%, 51%, 52% é do município de Belém mesmo. Depois temos a Nanideu, a Marituba, a Baitetuba, um município que também encaminha bastante mães, e até de outros estados, de Macapá, do Maranhão, não São Luís, mas aqueles municípios que já ficam mais próximos aqui do Pará, muitas pacientes chegam de lá também. Então, é todo o Estado com menor frequência para as regiões onde nós já temos os hospitais regionais. Agora, tem muita questão de gravidez e parto de alto risco, né? Sim. Por que esse número grande de parto de alto risco? Talvez quem está nos acompanhando gostaria de saber por que acontece isso. E o que é considerado, né? Talvez também, o que é considerado um parto de alto risco? Aí você bateu num ponto fundamental, viu, Eduardo? Que a gente tem falado repetidamente, essa é a nossa fala constante, tanto minha como do secretário de saúde, doutor Elfranco, que é a importância do pré-natal. Infelizmente, nós ainda temos uma assistência pré-natal que deixa muito a desejar. Temos muita gravidez na adolescência, que leva uma gestação de risco a um parto prematuro, a um bebê que precisa de uma internação de cuidados, um local de cuidados especiais. E os municípios ainda não conseguem prestar essa assistência para a nossa grávida. Temos agora, assim, um cenário novo, né? Com mudança de gestão em todos os municípios. E a gente tem feito um investimento junto aos secretários municipais para que realmente isso melhore. É fundamental. A mulher precisa ser assistida desde o momento em que ela se sente grávida até o momento em que ela vai para a maternidade. O Ministério da Saúde lançou o programa Rede Cegonha, né? Certo. Que traz todo esse cuidado de atenção à mulher, e não só à mulher, mas à criança. O Rede Cegonha é bem completo. Inclusive, vinculando essa gestante à maternidade onde ela vai parir, onde o bebê dela vai nascer. A escolha dela e dentro do perfil dela. Então, é considerada uma gravidez de risco, na sua segunda pergunta, aquela mulher que é hipertensa, que não conseguiu tratar essa hipertensão no pré-natal, isso pode evoluir para um parto de risco, para uma eclâmpsia. E, com certeza, essa mulher vai precisar de cuidados muito mais de perto, muito mais especial, de uma equipe muito mais especializada. E esse recém-nascido também, né? A grávida diabética, que também poderia ter sido acompanhada no pré-natal, ter a sua diabetes controlada no pré-natal, para não evoluir para um problema maior. Uma simples infecção do trato urinário, Eduardo, que é muito comum na gravidez, né? Se não for cuidada, acompanhada durante o pré-natal, essa infecção, que é uma coisa simples, evolui até para uma septicemia. E essa mulher, ao internar, ao chegar na Santa Casa para ter o seu neném, ela já chega em condições bem precárias de saúde. Então, essa criança já nasce com uma infecção neonatal precoce, né? Já vai para dentro de uma unidade neonatal, por ter não ter sido tratada no pré-natal. Esse pré-natal, por que que existem? Não, terminei. É, então, só para concluir como é chocante isso, né? Um tratamento de uma infecção do trato urinário no pré-natal não custaria 40, 50 reais. A internação de um bebê numa unidade neonatal, numa UTI, não custa menos que 1.500 reais por dia. Então, onera muito o sistema único de saúde, né? É importante a população entender bem isso. Ter consciência disso, né? Ter consciência e buscar os seus direitos. As mulheres, principalmente, quando se sentirem grávidas, que procuram unidade de saúde, que façam o seu pré-natal. Porque, no final das contas, quem paga essa conta somos nós. Cidadãos que pagamos os nossos impostos é que mantemos a saúde. Por isso que é importante uma conscientização geral, né? E chegam muitos casos como esse na... Muitos, muitos, muitos. A que se deve? Porque as pessoas não fazem esse pré-natal, como você disse? Pois é, a cobertura do programa Saúde da Família ainda é muito baixa na maioria dos municípios, né? A dificuldade de se manter o profissional lá no município, nas áreas remotas, ainda é uma dificuldade. Você viu que agora o Ministério da Saúde tem lançado alguns programas bem interessantes, mais médicos, para poder tentar fixar esses profissionais lá na ponta mesmo, nos municípios mais distantes. Esse é um ponto. O outro ponto também que tem que se considerar é uma inversão, digamos assim, na pirâmide de financiamento da saúde. Hoje nós temos uma pirâmide cuja base, que é bem maior, não está o pré-natal, não está a atenção primária, está a média e alta complexidade. Então, grande parte, a maior parte do financiamento da saúde, ela não está indo para a atenção primária, e sim para a média e alta complexidade, que são as UTIs, os hospitais, os procedimentos mais complexos, né? Que é importante, claro, mas se você tiver uma atenção primária bem alicerçada... Na base, logo, né? Bem resolutiva, na base, né? Eu costumo dizer que se você cuida do pré-natal, se você dá uma boa assistência no parto, se você vacina esse menino, cuida da imunização e bota para mamar no peito, você vai mudar o perfil epidemiológico de uma população, com certeza, sem precisar gastar muito, sem grandes investimentos. Então, é um planejamento para o futuro, para resolver tantas situações. Mas nós vamos continuar a conversar no próximo bloco. Ok. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos com a doutora Eunice Begou para falar um pouquinho mais da Santa Casa e do trabalho que ela realiza ao longo desses anos, e particularmente agora, no momento atual. Bom, espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando com a diretora, com a presidente da Santa Casa do Pará, a médica Eunice Begou. Nutricionista. Ela é nutricionista, a especialidade dela, mas agora como presidente, acompanha todas as áreas, vamos dizer assim, porque procura ver as várias situações que acontecem. No primeiro bloco, você acompanhou um pouquinho da história da Santa Casa e quais são os principais pontos, quais trabalhos que ela realizando. E dentro desse, doutora Eunice, dentro desses desafios, falava do pré-natal, falava da questão que acontece. Quais são os desafios mais prementes, assim, da Santa Casa hoje? Pois é, são desafios que já estão sendo resolvidos. A Santa Casa, como nós começamos a dizer, tem 113 anos onde hoje ela funciona. Sim. 363 anos de existência, mas no prédio que nós estamos exatamente há 113 anos. Então, é um prédio antigo, com sérios problemas estruturais, sim. E isso sempre nos angustiou muito ter que conviver com aquilo, sempre tomando medidas paliativas, porque considerando que é uma estrutura secular, você conserta aqui e amanhã já está aparecendo mais adiante. Enfim, não é uma coisa simples, mas a possibilidade de agora já, daqui a 20 dias, no dia 30 de agosto, nós estarmos inaugurando, junto com o governador do estado, um novo prédio digno, moderno, bem equipado, tecnologia de ponta, onde nós vamos poder passar toda a parte materno-infantil para lá. Então, será um hospital com 406 leitos também, de pediatria, de maternidade e de neonatologia. E fica na mesma região para quem está longe. No mesmo complexo, no mesmo complexo, só que de frente para Bernal do Couto. A entrada será pela Bernal do Couto. Então, é um prédio com oito andares, com heliponto, com tudo que há de mais moderno. Então, isso já nos tranquiliza, mas esse tem sido o nosso grande desafio, em estar sempre consertando alguma coisa, arrumando outra coisa. E a parte atual ficaria para outras áreas? A parte atual já está determinada pelo governador, de que vai passar por uma grande reforma. Ele vai ser o Hospital Geral, onde nós vamos ter o Instituto de Ensino e Pesquisa. Nós vamos manter lá 170 leitos ainda. Então, o Complexo Santa Casa vai passar a ter 556 leitos, somando os dois prédios. Os dois prédios, exatamente. Então, a clínica médica, a clínica cirúrgica permanecem lá. Até porque, como hospital de ensino, nós temos esse compromisso das residências médicas. Então, temos que manter essas clínicas lá. Então, depois de toda essa reforma, nós vamos continuar funcionando, ele não vai parar. Vamos isolar um lado, enfim. Montar toda uma logística para que essa reforma aconteça, sem precisar parar o atendimento nessas clínicas. Um desafio anterior de equipamentos, de insumos, de faltas de material, Isso, graças a Deus, a gente superou, né? Hoje, o governo do Estado consegue atender de forma, com um orçamento que dê para a gente realmente não deixar faltar nada para o paciente. Temos um grande desafio, Eduardo, que são os nossos servidores. Eu diria assim, eu acho que não só a Santa Casa, mas a saúde como um todo, né? Está passando por uma fase muito crítica, muito difícil. Eu acho que as pessoas estão esquecendo um pouco do cuidado. Essa palavra cuidado, a palavra empatia, o ato de você se colocar sempre no lugar do outro. E o prazer de cuidar, ele ficar um pouco esquecido hoje, no momento atual. Eu percebo isso em todos os serviços. E na Santa Casa, isso tem sido um grande desafio para nós. Pelo perfil do hospital, né? É uma maternidade. Lá nós recebemos mulheres e crianças na sua maior quantidade. Um grande montante de pacientes é mesmo mulher e criança. Que chegam de uma forma muito carente, precisando de ser ouvida, precisando de colo, precisando de atenção. Então, às vezes, nós não conseguimos atender essa demanda toda nessas condições em que a gente precisa. Já que a gente está falando sobre isso, ultimamente a gente tem acompanhado muito, né? Pelo alguns meios de comunicação, muitas denúncias, muitas reclamações em relação ao trabalho da Santa Casa. Ou é um número alto de mortes de bebê, ou é afastamento de funcionários, ou é a questão da... Como a senhora estava explicando antes, a estrutura física do prédio que não comporta várias situações. Ou não consegue resolver determinados problemas. Enfim, uma série de problemáticas que vem em evidência, que mostra um pouquinho, traz à população um pouco de preocupação, pensando que a Santa Casa está numa situação, vamos dizer, calamitosa. Eu queria que a senhora, já que representa a instituição como presidente, falasse um pouquinho dessas várias realidades, dessas várias denúncias que acontecem, infelizmente, regularmente no último tempo. Ok. É, na verdade, assim, a Santa Casa, como eu já lhe disse, em função de não ter um serviço, uma rede de atenção à saúde bem estruturada no Estado como um todo, né? E culturalmente, no imaginário da população, a Santa Casa, tudo acolhe, tudo recebe, tudo resolve. Mas não deveria ser assim. Como hospital de referência, nós deveríamos funcionar recebendo esse paciente devidamente referenciado. Depois de ter passado numa unidade de urgência e emergência, depois de ter passado numa unidade de atenção à saúde, uma UBS, enfim. E de lá ser referenciado para a Santa Casa, ter feito o seu pré-natal numa unidade de saúde e ser vinculado à Santa Casa. Mas não é isso que acontece. Então, a Santa Casa acaba ficando de portas abertas, porque nós não recusamos nenhum paciente, Eduardo. Esse é o nosso, nós fizemos essa opção ética de atender a todos que batem na nossa pauta. Então, isso gera superlotação, isso gera, com certeza, um comprometimento da qualidade dessa assistência. Chega o momento em que nós temos que nos render ao limite físico disso, né? Uma unidade de cuidados intermediários neonatal, como eu te disse, que são 107 leitos, Nós estamos sempre com essa capacidade acima. A nossa taxa de ocupação é em torno de 150, 160%. Nas UTIs você não consegue botar, porque tem, enfim, todos os equipamentos e aparelhos que não permitem. Mas numa unidade onde tem crianças mais estáveis, você acaba aumentando e colocando uma demanda maior. Óbitos acontecem em todos os hospitais. Esses óbitos, eles acontecem muitas vezes por conta de toda essa estrutura externa ao hospital. Essa mulher já chega muitas vezes em condições precaríssimas de saúde, onde só nos resta, infelizmente, registrar esse óbito. Os recém-nascidos que vêm de vários municípios, um transporte totalmente inadequado. Mal sendo ambusado por uma equipe que não é uma equipe especializada. Raramente vem um médico acompanhando esse bebê, quando deveria ter um médico ao lado dele, né? Muitas vezes ele vem no colo da mãe, já todo anoxiado, respirando muito mal. Então, é muito complicado para a nossa equipe tentar ressalvar todas essas crianças. Então, eventualmente, nós perdemos, sim, algumas vidas. É, talvez... Tudo isso que você... Colocando. Que eu estou te colocando. É. Talvez uma coisa que deixa a opinião pública um pouco mais perplexa é a questão dessa morte de crianças, né? Que eu estava explicando aí. Muitas vezes vem colocado, assim, um grande número de bebês que morreram, um acontece um depois do outro. Enquanto, na realidade, daquilo que... É, infelizmente, infelizmente, eu repito sempre, né? Faz parte da rotina. Poderia até ser melhor. Se nós tivéssemos uma estrutura externa, uma rede de atenção mais organizada, com uma assistência pré-natal, melhor. Mas não temos. Então, essas pacientes já chegam realmente em condições bem precárias. Mas a equipe é uma equipe aguerrida. E, assim, o que é importante dizer é que nessa situação, especificamente, de junho, né? Que foi muito divulgada aí na mídia. Isso. Nós não tivemos surto. Nós não tivemos infecção. Essa não foi a causa. Nós temos um controle de infecção hospitalar com uma equipe muito competente, que acompanha muito de perto tudo isso. Que se fala de bactéria, não é? Exatamente. A última matéria que saiu, a gente lendo até, eu com a equipe, as infectologistas todas. Gente, o que vocês acham dessa matéria? Doutora, essa matéria só beneficia a Santa Casa. Porque eles estão colocando exatamente todas as medidas que nós tomamos. Nós não deixamos de tomar nenhuma medida. Eventualmente, aparece sim uma bactéria diferente, uma bactéria mais rara e, imediatamente, a CCIH entra em ação e isola aquela área, não permite internação. E essas medidas são tomadas. E, em primeiro lugar, se notifica a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o Ministério da Saúde. É o primeiro a ser comunicado. E, de lá, é que vem todas as orientações, as normativas, para que a gente cumpra e obedeça ao pé da letra. E isso se faz dentro do hospital. Então, realmente, não há nada de alarmante, não há nada de extraordinário, digamos assim. A gente precisa, sim, melhorar essa atenção lá fora, para que a Santa Casa possa também melhorar os seus índices e reduzir essa mortalidade interna. Quer dizer, também com esse novo prédio, que vai atender essa categoria, vamos dizer, de neonatal, vai melhorar também em relação à situação física, porque o ambiente também está propício, como um ambiente novo, um ambiente... A estrutura física é totalmente nova, mas se nós não tivermos essa consciência lá fora, dos nossos municípios realmente trabalharem melhor essas mulheres, e não simplesmente botar na ambulância e encaminhar para a Santa Casa, que é o que se faz hoje, a gente até brinca dizendo que é ambulância ou terapia, porque eles nem tentam tratar, simplesmente colocam na ambulância e mandam para a Santa Casa. Não comunicam, não informam, pelo menos para dizer, olha, eu estou mandando um paciente, preparem-se para receber. Nós não temos porta de entrada para a recém-nascida, a nossa única porta é de gestante. Isso sim, 24 horas nós atendemos gestante e complicações ginecológicas, que deveriam também ser referenciadas. Mas as que chegam lá nós atendemos. Agora a criança não tem, não tem uma unidade, uma urgência, uma emergência esperando essa criança lá. Então o nosso médico tem que sair lá de onde ele está, dentro da unidade neonatal, descer para a ambulância para assistir essa criança e tentar internar. Muitas vezes a gente já chega em uma situação já precária, bem complicada, por isso que tem. É importante, eu acho, você que está nos acompanhando, ter consciência disso, que muitas vezes é apresentada a situação. É claro que a gente tem visto que a situação da saúde como um todo, no Pará, mas também em todo o país, é uma situação muito difícil. Eu queria a senhora também como profissional talvez colocasse um pouquinho dessa caminhada do campo da saúde e esses desafios que acontecem, que são, que a população tem reclamado muito nesses últimos tempos, justamente um dos aspectos é a questão da saúde. É, eu continuo sempre batendo nessa mesma tecla, eu acho que é isso que precisa mudar, melhorar essa pirâmide de investimento na saúde, ter mais investimentos na atenção primária, que isso sim vai dar um melhor perfil epidemiológico mesmo, como eu disse anteriormente, tanto para a mulher, para a criança, para o idoso, para todos. Os programas da atenção primária, eles trabalham toda a prevenção, que é muito mais eficaz e que dá um resultado para o resto da vida. Então, acho que essa tomada de consciência, eu já vejo esse movimento, eu já vejo uma luz no fundo do túnel, quando o Ministério da Saúde coloca esse programa mais médicos, quando ele coloca investimentos maiores na atenção básica ainda, não tanto como na média e alta complexidade, mas já existe um movimento positivo. Eu espero, tenho esperança que isso melhore, porque eu acho que esse é o melhor caminho. Vamos trabalhar para isso, porque é aquilo que chega mais rapidamente à população, que sente, transporte e saúde são duas áreas que a população sente muito. Vamos falar um pouco do banco de leite do hospital. Como é a situação atual? Porque nos últimos anos a gente vê sempre essas campanhas de aleitamento materno em relação ao banco de leite. Eu queria que falasse um pouquinho do banco de leite da instituição. O banco de leite continuará sempre fazendo essas campanhas, Eduardo, porque o nosso doador, ele é bem definido. Tem que ser mulher e tem que estar amamentando. Diferente do doador de sangue, que homens e mulheres a partir de 18 anos podem estar contribuindo. O leite materno não, mulheres e amamentando. Então nós precisamos sempre da mídia, de vocês aí da imprensa para nos ajudar nessas campanhas. Mas o banco de leite só tem crescido. Agora recentemente recebemos um prêmio internacional também pelas ações de promoção e proteção à amamentação. Acabamos de comemorar a Semana Mundial da Amamentação. Vamos passar também para o novo prédio. Vamos ter um espaço que eu não conheço nem um banco de leite igual a esse do novo prédio, já agora dia 30 de agosto. A equipe, uma equipe muito competente que está lá ainda, a doutora Sinara, à frente do banco. A parceria com o Bombeiros da Vida, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, que tem sido fundamental, porque eles é que fazem toda a coleta domiciliar de leite. E o nosso foco agora, a novidade do banco, e nós estamos empenhados nisso, é que nós ganhamos de presente do Corpo de Bombeiros do Estado uma viatura, onde nós estamos buscando a adaptação dela para fazer a coleta itinerante de leite humano. Olha que maravilha. Então, nós vamos poder estar com essa unidade nos bairros, nos municípios, não só coletando leite, mas trabalhando a promoção, trabalhando o incentivo à amamentação. Explicando da importância. Explicando da importância, incentivando essas mulheres a amamentar, ajudando a resolver alguma dificuldade, algum problema, superar alguma dificuldade dela. E, principalmente, coletando leite, o excedente de leite dessas mulheres. E aí, nós vamos conseguir, se Deus quiser, aumentar mais essa oferta de leite humano para o berçário. Qual é a oferta atual? Pois é, hoje a nossa oferta fica em 50%, 60% de leite humano para o berçário. Ainda não conseguimos... E a necessidade qual é? É de 100%. Queríamos que todos os bebês que precisam do leite do banco pudessem estar recebendo só leite humano e não fórmula. Alguns bebês, eventualmente, ainda precisam receber a fórmula infantil, pela falta do leite humano. Então, atualmente, esse fato de pegar leite nas várias regiões, a mãe que quer doar o leite, ela telefona para a Santa Casa e... Quer dizer, antes, porque agora você disse que tem esse... vai ter essa... Vai ter. Essa itinerante, né? Essa coleta itinerante. Mas a coleta atual são as pessoas que se comunicam com o hospital e fazem essa coleta. Isso, com o apoio do corpo de bombeiros, né? Então, o bombeiro é que faz toda essa coleta domiciliar. Quem quiser ser doador é muito simples, é só ligar para o 0800-7272-057 e o bombeiro vai imediatamente já anotar o seu endereço, seu contato e já agendar uma visita. Ok. Nós vamos continuar falando no próximo bloco sobre essa importância da amamentação, né? Você que está nos acompanhando, dá tempo de levantar um pouquinho, beber uma água, depois volta para o terceiro bloco aqui com a doutora Eunice falando sobre a Santa Casa e, nesse caso, nós estamos falando um pouquinho sobre a amamentação. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando com a doutora nutricionista Eunice Begou, que é presidente da Santa Casa de Misericórdia aqui do estado do Pará. Vocês acompanharam nos blocos anteriores um pouquinho da história da Santa Casa e também das realidades, dos desafios, muitas vezes das críticas que recebe e como é que a Santa Casa tem procurado responder a esses apelos, a essas situações que acontecem. Mas eu queria voltar, doutora Eunice, à questão da amamentação, que já que é muito evidente o trabalho que a Santa Casa faz em relação à amamentação, um trabalho importante, um trabalho também de conscientização. Por que é tão importante a amamentação materna? Por que o leite materno é fundamental nesse período inicial da vida, já que é um trabalho que vocês realizam com bastante frequência, vamos dizer assim? Certo. A Santa Casa realmente tem sido bem presente nesse apoio, incentivo e promoção da amamentação. Não só através do banco de leite, mas por ser um hospital amigo da criança, temos esse compromisso, tanto dentro como fora do hospital. Mas a amamentar o seu bebê, o ato de amamentar, ele só tem vantagem, Eduardo. Não se conseguiu encontrar nenhuma desvantagem ainda. E essas vantagens, elas começam no vínculo afetivo, imediatamente após o parto, quando esse bebê é entregue para sua mãe e consegue sugar, ou mesmo que ele não consiga sugar, mas esse aconchego, esse abraço, essa proximidade, ela já é cientificamente comprovada o quanto isso é fundamental para o bebê. Os seus reflexos, que eles já nascem com os reflexos de busca, de sucção, de deglutição, eles estão muito mais presentes nesse primeiro momento, né? Aquela finalização do trabalho de parto também vai ser facilitada, o sangramento dessa mulher vai ser melhor pela quantidade de ocitocina que é produzida. Depois tem os fatores nutricionais, o leite materno, ele é completo, não falta nada. Tudo o que o bebê precisa até o sexto mês de vida, ele não precisa nem de água, basta mamar no peito, atende todas as necessidades dele. O ganho de peso vai ser adequado, a função intestinal vai ser adequada, ele vai estar protegido, a uma outra grande vantagem, né? Os fatores de proteção que tem no leite humano, as imunoglobulinas e vários outros, que vão garantir a esse bebê uma saúde muito melhor. Mesmo que ele adoeça, não se diz, ah, o bebê que mama não adoece, não chegamos a esse exagero. Eventualmente ele vai ter um resfriado, alguma coisa aqui, outra ali, mas a proteção recebida pelo leite humano vai favorecer uma recuperação muito mais rápida, muito mais breve desse bebê, né? As mães têm consciência, doutora, desse fato ou ainda é um trabalho que precisa ser? Ainda precisamos sempre, continuamente, conscientizar, porque temos, infelizmente, um inimigo muito poderoso que é a indústria de alimentos, né? Então, essa propaganda, esse marketing não ético que se vê na televisão, nos veículos de comunicação e que muitas vezes as mães se deixam levar por essa propaganda, pela ilusão de que o leite que está lá na latinha é melhor do que o dela. Elas até pensam que aquele leite não é de vaca e é de vaca. Não existe leite humano em pó enlatado. Isso é importante, né? Todo aquele leite que está nas latinhas do supermercado são de vaca ou de cabra. Não existe outro. Leite humano de forma nenhuma. Infelizmente ou felizmente, porque eu acho que se nós chegarmos a ter leite humano em pó para vender comercialmente, não vamos ter mais bancos de leite, doação, enfim. Não vamos nem pensar nisso. Mas são só vantagens, né? Eu acho que o bebê que mama no peito, ele realmente tem uma saúde muito mais tranquila, garantida e segura. E depois do sexto mês, é importante também, o Ministério da Saúde hoje já possui uma estratégia chamada Amamenta Alimenta Brasil, que ela é praticada nas unidades de saúde, na atenção primária mesmo. Justamente para que depois dos seis meses, também já se trabalhe a alimentação complementar, Eduardo. O que nós percebemos hoje, muitas vezes, o bebê mama exclusivamente seis meses, mas na hora de iniciar a comidinha, a mãe inicia de uma forma errada. Tem medo de dar o feijão, tem medo de dar o peixe, tem medo de dar o que ela tem na família para consumir. E acaba fazendo mingau, acaba fazendo uma sopa muito rala e esse bebê acaba perdendo peso. Quer dizer que depois dos seis meses, só para entender melhor quem está nos acompanhando, depois dos seis meses, a pessoa pode ir comidinha normal sem nenhum problema. Fruta, amassadinha, mamão, banana e papa de fruta, papa salgada que eles chamam, né? Comidinha, arroz, feijão, não é batida não. É só o arroz bem cozidinho, o feijão bem amassadinho, uma carne bem molezinha, um frango, um peixe cozido bem molezinho, um jirimum amassado, um quiabo. É comidinha, é o pratinho de comida. É assim que o bebê tem que comer, não é sopa. Certo. Aí ele vai continuar mamando no peito até dois anos e fazendo a sua alimentação complementar de forma saudável. Quer dizer que essa conscientização ainda precisa ser muito trabalhada. Precisa, precisa. E por isso o Ministério da Saúde lançou aí a estratégia Amamenta Alimenta Brasil. Eu me sinto orgulhosa de ser facilitadora dessa estratégia, viajando aí pelo Brasil e treinando os profissionais de saúde para que comecem a orientar as mães dessa forma. Existe mais uma receptividade também por parte da população e por parte dos profissionais para se atualizarem nessas várias áreas. Sim, sim. Agora mesmo, semana passada eu estava em Rio Branco dando esse treinamento. E foi sempre muito bom, é uma equipe muito acolhedora, uma equipe multiprofissional, médicos, enfermeiros. Rio Branco está nos acompanhando aqui. É, que bom. Médicos, enfermeiros, nutricionistas, várias categorias que se juntam por uma semana em regime de imersão, mergulham mesmo nessa metodologia ativa e falando só de aleitamento e só de alimentação complementar. Para que depois possam orientar essas famílias de forma mais tranquila e segura. Esses cursos ajudam também os vários profissionais que trabalham nessa área a se reciclarem, a se atualizarem, porque muitas vezes existe, nesse campo, o desenvolvimento é muito veloz, muito rápido. Muitas vezes, se não houver esse trabalho, a pessoa fica aquém das exigências atuais. E empoderar mesmo, né, esses profissionais. Empoderar esses profissionais de que eles são capazes, de que eles podem, de que as famílias, muitas vezes se dizem, ah, mas eu não tenho, meu marido está desempregado, não consigo. Mas com muito pouco, viu, Eduardo, com muito pouco recurso, você consegue ter uma alimentação saudável. Porque hoje a mãe pega dois, três reais, ao invés dela comprar um maço de verdura para a sopa, como vende nas feiras, né, eu converso muito com as mães e digo isso. O que você faz com dois reais? Ah, eu vou na feira, compro um maço, ou eu vou na mensaria, compro um pacote de nicim miojo, que é uma porcaria, que é um veneno, um alimento industrializado. E é aquilo que ela oferece para a criança. Aquele pacotinho onde tem sódio, muito sódio ali, que vai comprometer futuramente a capacidade renal dessa criança, né, e por isso a gente tem tantas crianças já fazendo hemodiálise tão cedo, por todos esses erros. Por que ela não vai na feira e compra? Lá no Vero Peso tem, viu, mãe? Lá no Vero Peso tem. Dois reais o maço de verdura para a sopa. E as várias feiras que tem aqui, né? Cozinha aquilo ali, faz uma papa gostosa para o filho, pronto, isso é que é saudável, né? Tem feijão em casa, ele come do feijão também, não tem problema nenhum. Tem arroz, ele come do arroz. Essa misturinha, arroz e feijão, ela é perfeita, ela equivale a uma proteína de alto valor biológico. Mas os erros, infelizmente, ainda acontecem. Porque muitas vezes também acontece a gravidez na adolescência, as mães muitas vezes não estão preparadas, não conhecem todos esses elementos, porque muitas vezes é cedo, né? Quer dizer, a maternidade chega muito cedo sem uma preparação. Pula etapas, né? Pula etapas, essa é a verdade. Precisa ser trabalhada. Então, vivem cada etapa da vida e na adolescência já vão ser mães, então as coisas acabam se atropelando realmente. E no campo do estudo, da pesquisa, né? Já que nós estamos falando assim do desenvolvimento da Santa Casa nesses vários campos, como é que tem sido esse trabalho? Como é que tem sido esse acompanhamento de futuros profissionais ou pessoas que estão entrando, vamos dizer, na lida ali cotidiana nas realidades? Quais são os resultados concretos em relação a isso? Nós temos um setor no hospital que cuida só disso, né? Gerência de pesquisa. Então, tem um grupo todo voltado para esse incentivo da pesquisa, com realização de fóruns de pesquisa interno, valorizando principalmente o que se tem dentro do hospital. O hospital tem um potencial enorme de pesquisa, né? E que podem ser trabalhadas. Muitas coisas precisam ser investigadas. Por exemplo, nós recebemos com muita frequência da região do Marajó, recém-nascidos com uma anomalia congênita chamada gastrosquise, onde ele vem com todas as suas vísceras expostas, sem a parede abdominal. Então, alguma coisa na alimentação dessa população deve estar influenciando nisso, né? Então, isso está sendo já um foco, um objeto de pesquisa da nossa turma lá, de se debruçar sobre isso. Os próprios processos de trabalho interno, com o mestrado profissional, isso tem sido muito interessante, que o mestrado profissional, o produto dele é exatamente ferramentas que possam ser usadas no cotidiano do hospital, né? Então, tem saído ideias maravilhosas para que a gente possa investir dentro da rotina mesmo do nosso processo de trabalho. Então, como hospital de ensino, nós temos também essa preocupação muito grande com a pesquisa. E atinge muito os estudantes, é um número grande? Sim, sim. Nós temos lá hoje seis universidades dentro da Santa Casa, as duas públicas e mais quatro particulares, né? Com graduação e com pós-graduação. Então, circulam diariamente pelo hospital 500, 600 alunos tranquilamente dessas universidades, com seus professores, fazendo aula e estudando lá diretamente com o paciente. Sim. Outro aspecto, já que nós falamos muitas vezes que tem reclamações, ou então o sistema de saúde, muitas vezes não é aquele que a população espera, ou alguma situação concreta. Quando acontecem situações assim, difíceis, por exemplo, tem um paciente, tem um, como é que eu posso dizer assim, um, um, uma situação difícil ou um familiar de um paciente que queira fazer uma reclamação, queira fazer... Existe uma orientação em relação a isso? Porque muitas vezes acontece em alguma situação, ou algum profissional daquela determinada área não está fazendo bem. Como é que se mexe o hospital em situações como essa? Nós temos a ouvidoria lá, que fica de fácil acesso, bem na entrada do hospital, com os nossos ouvidores lá prontos para receber todas as reclamações. Não só de pacientes, de usuários, mas também de servidores. E nós, essas reclamações são encaminhadas para os setores competentes, dependendo do caso, e as respostas são dadas para o usuário ou para o servidor. Então temos direto a ouvidoria há muito tempo já funcionando. E as pessoas não sabem quem procurar, quem se encaminhar. Como tem sido essa sua experiência, no sentido que, como nutricionista, já trabalhou mais de uma década, né? Quer dizer, conhece toda a caminhada, ao certo momento é convidada também para o aspecto administrativo. Como é que tem sido esse trabalho? Olha, eu posso te dizer, Eduardo, que tem sido, que eu tenho encarado esse trabalho como uma grande missão, né? Eu posso lhe dizer com toda tranquilidade, com toda sinceridade, que eu nunca imaginei, na minha vida, um dia, ser presidente da Santa Casa. Isso não estava nos meus planos, com toda certeza. Eu tenho uma verdadeira paixão por aquele hospital. Alguma coisa me liga nele, eu não sei te explicar o que é, mas eu sinto uma necessidade de estar lá, eu gosto de estar lá, eu quero cuidar daquele hospital, das pessoas que estão lá. E, graças a Deus, a gente tem conseguido avançar um pouco nisso, né? Em dois anos é muito pouco, mas, enfim, os avanços vão acontecendo. Mas eu prefiro encarar como missão, porque realmente é um desafio a cada dia. Não é fácil, é uma tarefa extremamente difícil. A gente precisa... A gente tem muita cobrança, né? A gente precisa ter do nosso lado uma equipe que realmente você confie, né? Que caminhe junto contigo, que divida e que comungue dos mesmos objetivos, né? Que esteja disposta realmente a seguir adiante. As pessoas te cobram muito, acho que você pode resolver tudo, acho que você pode empregar todo mundo, dar emprego para todo mundo, enfim. Mas a gente, com tranquilidade, com a ajuda de Deus, né? Em primeiro lugar, tem conseguido caminhar. O governo do Estado tem sido sempre muito parceiro da Santa Casa. O secretário de Saúde, que eu digo que é graças a ele que eu estou lá, eu brinco com ele. A culpa é sua de eu estar aqui. Mas é uma pessoa que eu respeito muito e que tem me ajudado. Quando eu fui para lá, que disse para ele, eu não vou, eu não vou conseguir, eu não dou conta. E ele disse, não, você vai, você tem todo um vínculo com esse hospital, você tem competência, capacidade. É só você colocar uma equipe que te ajude. Eu fui para ficar três meses, né? Em um período de transição difícil. E como eu estava assessorando o secretário, ele me pediu para ir por três meses. Já vão dois anos. Pois é, que coisa boa. E Deus é que sabe até quando vai, né? Vamos torcer, né? Que tenha uma boa continuidade. Nós estamos chegando quase ao final do programa. Talvez a senhora queira colocar em evidência ou ressaltar dentro de tudo isso que nós falamos da importância da Santa Casa para a população paraense. Algum aspecto importante para concluir o nosso programa? Eu acho que nesse momento que a gente tem de mais importante é mesmo convidar a população, né? Que já se prepare aí para o dia 30 de agosto. Quando o governador estará lá inaugurando esse novo prédio, que se chamará, por determinação do governador, Unidade Materno-Infantil, doutor Almir Gabriel. É uma homenagem ao doutor Almir Gabriel, que nasceu na Santa Casa, né? Que tem toda uma história relacionada à saúde no estado do Pará. Então, doutor Simão Jateni vai prestar essa homenagem ao doutor Almir. Então, no dia 30 de agosto, no momento oportuno, vamos divulgar a hora certinho, mas a data já está determinada pelo governador. É um novo momento, é uma nova fase que a Santa Casa inicia a partir deste dia. Esse nome, e só porque a gente também escutou algumas coisas sobre isso, a mudança de nome significa que a Santa Casa vai mudar de nome ou essa área que vai se chamar assim? A Santa Casa continua sendo um hospital público, de gestão 100% pública e que atende 100% SUS. Nenhum usuário vai pagar por nada naquele hospital. Isso está garantido pelo governador e por mim. Estou aqui repetindo as palavras dele, reforçando a decisão dele. E o nome Unidade Materno-Infantil, doutor Almir Gabriel, é só realmente uma das unidades do complexo Santa Casa. Isso é importante esclarecer, né? Depois da reforma do prédio centenário, nós vamos também chamá-la de unidade, hospital geral, algum nome que o governador vai futuramente decidir, quem estiver à frente do governo do Estado. Enfim, não tem nada de privatização, não tem nada de terceirização, isso não existe. A Santa Casa vai continuar sendo pública e do SUS. Ok. Eu queria agradecer, realmente, eu tenho certeza que o nosso telespectador deve ter gostado, porque foram esclarecimentos, de um modo geral, para as pessoas entenderem o que é a Santa Casa, a importância da Santa Casa para a população paraense. Obrigado pela disponibilidade e bom trabalho lá na Santa Casa, no trabalho que vem desenvolvendo, né? Obrigada. Vamos esperar. E também, parabéns por essa inauguração desse novo setor, dessa nova área. Obrigada. E a você que nos acompanhou, que procurou estar aqui presente no Diálogo Aberto e procura estar sempre presente no Diálogo Aberto, obrigado pela audiência e pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Tá bom? 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 Tchau, tchau.